Olá! A prisão que é perda dos seus abraços apaixonados A prisão gostosa do seu amor agora me vê E de hora em hora tomando uma churra de gris Este seu carinho que vem é que me prendeu E este seu meu amor só, só, sempre O meu amor é que me prendeu E o meu amor é que me prendeu E o meu amor é que me prendeu E o meu amor é que me prendeu Sou um prisioneiro que tenho raiva de rebelião A água do meu bem nunca me liberte desta prisão O passarinho que na gaiola sente saltar E o serei também sorria por postura e liberdade E este seu carinho que vem é que me prendeu E o meu amor 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 é que me prendeu Mas fez de sonho que a perda e a dor de paz Mas no céu em grande já teve essa corte entre as mãos E se o seu carinho tem é que me prender E fez prisioneiro do amor só, só, Senhor Alem!